O que eu fiz aqui? Estou tentando arrumar os zíperes em caixas, por tipo de zíper, para depois separar por cor, assim como eu sempre fiz. Esse formato de guardar em caixas é um formato novo porque eu vou precisar empilhar, que não tem tanto espaço para eu poder deixar como eu deixava antigamente. Em espaços abertos a gente tinha caixas no chão, então a gente olhava debaixo da mesa de corte e tinha um monte de caixa de tamanhos e cores. Isso aqui não dá, então a gente teve que unir assim. Então aqui, por exemplo, é o zíper invisível comprido, longo, de 40 a 60 centímetros, 40, 50, 60, enfim. Ali tem mais duas caixas de zíper destacável, as duas caixas, mas olha para cá, olha isso daqui. Olha quanta coisa, sujamos até o meu carpete, ai! Olha, esse daqui é o zíper comum, esse daqui é o zíper reforçado de calça pequenininho, esse daqui é o zíper comum pequeno, esse daqui é o zíper misturado. Aqui tem o zíper invisível pequeno e aqui um pouco do zíper destacável também. E aqui, acho que já acabou as caixas aqui, ficaram... é. E aí, inclusive, zíperes que a gente tem assim quebrado, às vezes a gente mantém por conta da cabecinha. Então, às vezes ele acaba estragando... olha aqui um dos reforços de zíper. Quem me conhece, quem é aluno estilista na prática sabe como eu falo sobre isso também, como eu coloco esse acabamento nas peças. Então, às vezes a peça, ela estragou o zíper, mas eu consigo usar a cabecinha para recolocar ela, tá? E às vezes a cabecinha está estragada e eu uso, né? Quando o zíper está estragado no corpo, eu tenho que trocar o zíper. Quando só é a cabecinha, eu troco só essa parte de cima, essa ponteira e dá super certo. Então, eu acabo não jogando fora zíperes que estão com o corpo estragado ou que eu precisei trocar por algum motivo, tá? Por isso que tem alguns zíperes aqui, ó, nessas bagunças aqui, mas é por esse motivo. Eu não perco nada e vocês sabem disso.